Os brasileiros estão casando menos, é o que dizem as estatísticas, pelo menos sob o ponto de vista da cerimônia formal. Mas ainda assim, o evento tradicional mobiliza um comércio bilionário de serviços de festa, beleza, alimentação, música, flor, fotografia, daminha, blá 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 blá, tudo para fazer a noite de núpcias um momento inesquecível, e às vezes ela nem acontece. O que há nesse ritual ancestral, que mesmo modificado ao longo dos séculos, em várias culturas, ainda nos deixa tão comovidos e na maioria das vezes até com lágrimas nos olhos? Eu não casei formalmente. Nunca? Nunca quis? Depende, quer dizer, o que você... Que Mônica nunca quis. Eu não, para mim, depende, quer dizer, casamento para mim é tudo menos uma cerimônia, aquilo é uma ficção linda. Pô, faz tanta ficção. E fora que a gente que é atriz já participa de tanto casamento, em novela, está sempre no casamento. É, mas é fixar um momento que, já dizia o nosso amigo, nosso querido amigo Vinícius, posto que seja eterno enquanto dure, ele fixa esse momento do que deveria durar naquele momento pela eternidade. E essa eternidade é que varia. Por que que hoje muita gente fala que não quer casar? Porque eu acho que cada um deve escolher a forma de casar. O ritual, a cerimônia, a celebração desse encontro. A preferência é que caiba no tamanho do seu bolso e que não fique fazendo um negócio só para os outros verem. É, claro. E depois sai endividado e o casamento já vai dar ruim. Eu casei duas vezes, não fiz grandes festas, tivemos uma festa em casa, fiquei noiva, na verdade. Fiquei noiva dez anos. Por quê? Não, é porque eu fiquei noiva achando que ia casar, mas já casei sem, enfim, sem casar, não precisou do casamento, da festa. Mas as pessoas também tinham necessidade do casamento porque as pessoas precisavam, queriam ter intimidade. Só era respeitável ter filhos estando casada. Então, assim, hoje em dia você não precisa mais de casar para ter intimidade. Você não precisa casar mais para ter filho. Você pode optar o que você quer fazer, a forma como você quer se relacionar. Então, pode ser casando, pode ser namorando. Qual é a melhor forma daquele casal dar certo? Pode ser celebrando, não celebrando. Pode ser celebrando, pode ser sem celebrar. Então, eu acho que é isso, acho que a gente está podendo hoje. Eu acho que as mulheres tinham uma sensação de segurança casando, tinha a dependência financeira da mulher. Hoje em dia, a independência financeira da mulher, eu acho que é o maior causador dessa transformação, porque a gente não precisa mais estar num casamento por segurança. A gente está por opção, por amor, por escolha. Então, cada um tem que... E a questão de poder sair de um relacionamento e entrar em outro com mais facilidade. Eu não sei, mas há pouco tempo atrás, não era possível uma mulher pedir o divórcio, era proibido. Quer dizer, agora existe também essa possibilidade de não, gosto, não quero, quero, não quero. Esse ritual pode, se ele acontece realmente, ele pode acontecer tanto com essa pompa e circunstância em que se clama aos outros participarem desse momento tão importante, não é? Dessa união tão importante, quanto ele pode ter essa grandiosidade num momento absolutamente íntimo. O importante é que nós estamos falando da cerimônia no sentido da festividade. Para muita gente, ainda, o casamento precisa daqueles que, pelo menos, acreditam nos sacramentos, de uma bênção, de uma bênção, é nesse ponto em que a coisa é importante para as pessoas que têm essas crenças, dependendo elas de que tipo de credo for. Está, é claro. Ou de compartilhar esse momento com as pessoas que amam também. que compartilham de um credo. E, diante desses credos, evidentemente, essas uniões têm quase sempre o mesmo sentido, que é a criação da família e do respeito à família. E, principalmente, isso é derivado de épocas em que os costumes tinham outras... Outras raízes de segurança, ou na segurança econômica, muitas vezes até... Muita segurança econômica? Muitas vezes, era muito mais um grande negócio que se fazia... Sim, era isso, o início foi isso, juntas com todas. Daí a necessidade dessas celebrações nababescas. Quando você, de repente, diante de uma... Se você tem a percepção de uma presença superior, de você querer dar... Então, isso pode acontecer no deserto, entre duas pessoas. De duas pessoas, os votos, não é? Do momento em que esses votos existem quando eles são profundos e vão realmente de um para o outro. Agora, o que aconteceu diante do mundo moderno é que nós todos temos, chegamos a essa realidade de que é eterno enquanto dura. Esse debate não precisa acabar agora. Comentando aqui embaixo, você também entra no papo. E curtindo e compartilhando, você chama mais gente para essa conversa. Semana que vem, você que é inscrito no canal já sabe, ele avisa quando o vídeo novo estiver no ar. Quer também? Se inscreve aqui e ativa a notificação que a gente avisa para você.